Sejam todos bem-vindos a Cine Shop Solar, eu sou o Samuel Sanches e hoje dia 30 de julho, hoje eu acertei a data sem perguntar para ninguém, 30 de julho, hoje final de mês, promoções em ascensão, hoje eu vim falar umas coisas novas para vocês, uma boa notícia para quem estava querendo o 127, nós estávamos fazendo a pré-venda, já começamos a entregar os 127 volts da AP System, que já chegou no estoque, então quem comprou na pré-venda já está recebendo até antes do que a gente imaginava e se você quiser comprar os 127 volts ou 110, o vulgo 110, pode comprar que nós temos agora em pronta entrega o AP System para vocês aí. E uma novidade, está indo com o painel 345 a partir de hoje, painel 345 watts da Canadian, ou Canadian, cada um chama de um jeito, nós vamos popularizar o negócio, Canadian Solar 345 com o microinversor AP System YC600. Se vocês tiveram aí a promoção do Roy Miles 500, esgotou muito rápido, nós já tiramos do site e quando chegar estoque novo, nós vamos colocar novamente. Então a gente, aqui é assim, sai promoção, entra promoção todo dia, isso é muito bom, toda semana tem coisa nova para vocês. Bom gente, eu quero fazer uns avisos, quando você compra o kit solar na Cineshop, você recebe primeiro os mimos, os brindes que nós damos, o Stringbox com medidor de geração ou com Wi-Fi universal que você escolhe na hora que você compra e ele vai primeiro pelo correio. Muita atenção nos seus e-mails para você acompanhar a entrega do Stringbox até a sua casa. Então ele vai pelo correio, chega antes, muitas vezes chega antes do que os kits de painéis que vão com o transportador, nós utilizamos várias transportadoras, tá? Então fiquem atentos à chegada do produto. Há casos que o Stringbox fica lá, como é área de risco, tipo algumas cidades do Rio de Janeiro ou longas distâncias que a pessoa tem que ir até o correio retirar, fica lá e acaba retornando para a Cineshop Solar, porque a pessoa não vai buscar e isso gera um custo de volta para a pessoa que compra o kit com a gente. Uma nova função que nós implantamos agora é que na área do cliente, agora tem a opção de você consultar a nota fiscal. Quando você faz a compra, a nota fiscal da Cineshop Solar é emitida e você pode consultar a nota fiscal na tua área de cliente a partir de agora. Já está implantada essa funcionalidade, esse do meio do mês para cá, todos os clientes já estão podendo consultar a nota fiscal da Cineshop Solar. Bom, gente, eu quero falar também da Inter Solar, dia 28 do 8, agora de agosto, que está entrando aí, já está chegando, já estamos em agosto praticamente. Então, dia 28, agora a gente vai estar lá na Inter Solar, passeando pelos estandes de inúmeras tecnologias, não só solar, mas hídrica e muitas coisas novas que tem lá, veículo elétrico, uma infinidade, se você puder participar da feira, vai dia 28. A gente vai estar lá dia 28, conhece a nossa equipe, almoça com a gente, toma um café com a gente, isso é muito legal. Então, dia 28, quem chegar lá e falar, eu sou inscrito no canal da Cineshop Solar, no seu canal Samuel Cineshop. Você vai almoçar com a gente, ou vai tomar um café, ou vai comer um lanche, depende muito do horário que a gente estiver lá. Então, mais uma vez, o Roy Miles 500 esgotou, agora só tem um 1.200. Uma outra coisa importante que as pessoas perguntam muito para a gente, eu até vou jogar fora para a gente, joga fora, pronto. As pessoas perguntam muito sobre como que funciona a companhia. Bom, gente, a homologação continua grátis por nossa equipe, nossa equipe de engenheiros, dão todo o suporte, assistência e a homologação grátis em todo o Brasil. Então, a Cineshop está fazendo isso. Uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês, do poste para a rua é a companhia que manda, do poste para dentro é a sua residência. Então, as pessoas falam, há cobrança na troca do bidirecional, como que funciona uma homologação? Nós temos vídeos aí que a gente fala sobre isso. Quando você compra o kit de energia solar, instala e solicita a homologação para o nosso engenheiro, ele faz toda a documentação certinho da entrada, a companhia vai até a sua residência, depois que aprovar o projeto, vai trocar o seu medidor. Se ele for antigo, vai trocar pelo bidirecional, que mede a entrada e a saída de energia. Não tem custo. Então, a companhia não cobra para trocar o medidor. Então, ele é trocado gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. Isso é padrão, porque do poste para fora, eles que têm que dar a condição para você poder gerar a sua energia. Então, não tem custo para isso. Estou esquecendo mais alguma coisa? Não lembro também. Se eu esqueci, eu não lembro mais. Gente, obrigado. Olha só. Promoções da Cine Shop Solar continua, homologação grátis, frete grátis, 10% de desconto. Muitas pessoas perguntam se tem desconto no cartão de crédito. Infelizmente, não tem, porque o cartão de crédito cobre a taxa administrativa para você parcelar, se eu não me engano, 1,9% ou 2%, 2,9% ao mês de juros, para você poder parcelar. Nós estamos com financiamentos. Entre em contato aqui no site da Cine Shop. Entra no site aí, cinishop.com.br, no horário comercial, é claro. Faça a consulta com nossos vendedores técnicos. Eles vão te atender, vão tirar a sua dúvida. Se você precisar levar o orçamento até seu banco para coletar um financiamento, nós temos equipe especializada para fazer isso. Mais uma coisa que eu quero falar, deixar bem claro para você que está assistindo esse vídeo e é a primeira vez. Se inscreva no nosso canal, dá um likezinho aí, dá um gostei, ajuda no nosso canal, porque a gente está com 61 mil inscritos. Eu achei bacana isso, muito legal. Eu estou muito feliz com isso, levar conhecimento para vocês. Uma coisa importante também que eu quero falar, muito obrigado por assistir nossos vídeos, por compartilhar nas suas redes sociais e compartilhar conteúdo. A gente está aqui para ajudar vocês e também vender um kit solar, porque o futuro é agora. Não adianta você pegar e deixar para depois. Já começa a economizar agora, compra o kit solar, coloca lá na sua casa, começa com menorzinho. Se não quiser, não tiver o valor total, coloca um menor e vai ampliando depois. Pode ampliar. Quando você coloca o kit solar na sua casa, homologa ele e quiser ampliar depois, você pode ampliar ele quando você quiser e quanto você quiser. Ok, gente? Muito obrigado. O vídeo é rápido. Continue se inscrevendo no nosso canal, dando like, visite nosso site. E se você quiser assistir o vídeo de como instalar o kit solar, nós temos o curso aí. Lembrando que o on-grid não usa bateria. Gente, pessoas perguntam demais isso. O on-grid não usa bateria, ele injeta direto na rede. O que usa baterias é o off-grid, nós não trabalhamos com off-grid. Muito obrigado. Fiquem com Deus. e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo a todos. Valeu, gente!